e no dia de hoje, dia 13 de abril, uma quarta-feira, eu venho aqui como sempre te trazer as melhores promoções de passagens aéreas para vocês. Hoje nós temos o Liquida nas Alturas Azul, com passagens aéreas baratas, com até 27% de desconto. Fiquem comigo nesse vídeo, eu vou te explicar como funciona, como você vai fazer e muito mais nesse vídeo. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no meu canal do descontopassagensaéreas.com.br, ainda se inscreva agora. Todos os dias eu dou o meu melhor aqui para te passar todas essas promoções em tempo real, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as promoções da Azul, a Azul fazendo um excelente trabalho. É uma das companhias mais baratas para se viajar no momento atual, normalmente é a primeira, a mais barata de fato. E para entrar diretamente nessa página aqui e ver os descontos comigo, é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube. Já separei, concatenei, compilei para vocês as melhores promoções. Então hoje nós temos passagens a Azul saindo de Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Ponta Grossa, Curitiba, Vitória, BH, Brasília, São Paulo, Floripa, Porto Alegre, Salvador, Manaus, Goiânia e Cuiabá. Com preços bons, entre R$300 até R$600 em média, tá? Uma passagem aérea da Azul vai gerar entre essa faixa de preço mesmo, entre R$300 a R$600, isso é uma coisa natural, tá? A demanda aumentou bastante nesse mês de abril, então a gente vê preços um pouco mais caros, mais salgados, o que é uma coisa completamente normal. Minha dica, minha sugestão, minha recomendação para o momento atual, que você compre a sua passagem aérea o mais rápido possível, tá? Eu vou deixar para vocês vários links aí, onde tem essa promoção das passagens a Azul, tá? Você pode comprar em um dos nossos parceiros. E aqui também, se você clicar em Passagens Baratas, Goa, Azul e Latam, você vai ver a nossa ferramenta de busca de passagens aéreas. Aqui ele fala todas as passagens que estão sendo vendidas no dia de hoje, tá? O mais importante aqui são as datas, tá? Se você compra passagens aéreas em datas pré-estabelecidas, você viaja muito mais barato. Por exemplo, Rio de Janeiro para campus, né? Se você viajar no dia 10 de maio e voltar no dia 17 de maio, você vai pagar R$286,00 e de volta, tá? O que está num preço muito bom. O segredo aqui é realmente pegar as datas. Se programa em cima dessas datas que estão aqui, que você pode dar uma olhada e escolher, tá bom? Outra dica interessante é você baixar o aplicativo da Azul no seu smartphone. Geralmente, quando se trata de Azul, eu só compro no aplicativo, tá? Eu não compro no computador mais, porque os preços são mais baixos, tá? Então, faça essa comparação para você ver o que vale mais a pena, beleza? Essas são as minhas dicas de hoje. Todas as promoções, todos os destinos, os trechos estão no meu site. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço para você. A gente se vê amanhã com mais dicas, ok? Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri